Guinegão na equipe do Corinthians, então saem Pedrinho e Guinegão, entram o Franco Delgado Ele chegou com 16 anos, foi campeão da Copa e mais ou menos assim quando ele subiu para o P8 No cachorrão do ABC É isso, tem a bola, aí o time vai rolando a partida de 3x0 aqui do Corinthians E São Bernardo mais não queria chegar no meu Dá tempo, né? Dá tempo Dá pra chegar no meu, vamos lá, vale o que a gente faz com muito carinho Tem a bola Franco Delgado, tentou a inversão total Esquerdo de ataque, enquanto o Laércio está lá pelo lado direito E o lateral é aquele, o lateral como era o João Tabone tentando ficar com a bola Mas São Bernardo faz a boa recuperação Franco também cria nada Só porque eu falei o Corinthians vai tentando mandar o contra-ataque com Franco Delgado Foi muito o árbitro Henrique Autocruz Que é pra combinar, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.